Vamos dar início à ação solemne de tomada de posse do Comandante e promoção de estagiários de ingresso da carreira de bombeiro do Corpo Voluntário de Salvação Pública, Associação Humanitária de Bombeiros de São Pedro do Sul, fundada em 2 de fevereiro de 1925. Começo por chamar para constituir a mesa, Senatíssimo Senhor Presidente da Assembleia Geral da Associação, Dr. Francisco Matos. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo. Representante da ANPC, Comandante Operacional Distrital, Miguel Ângelo. Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante José Requeijo. Comandante da Federação de Bombeiros Distrito de Viseu, Comandante Francisco Lima. Presidente da Direção, Engenheiro António Casais. Após constituída a mesa e com autorização do Senhor Presidente, declaro aberta esta sessão solene, começando por agradecer a presença de todos os elementos que constituem a mesa e ainda vereadores da Câmara Municipal, Presidentes da Junta de Freguesia e seus representantes aqui presentes, Comandante de Destacamento Territorial de Viseu da GNR, Capitão Lamelas, Comandante do Posto da GNR de São Pedro do Sul, Sargento-Chefe Filipe Mateus, Coordenador da Proteção Civil Municipal, José Matos Pinho, elementos convidados do Comando e Direção de outros CVs aqui presentes, representantes de outras instituições convidadas, ex e atuais elementos de corpos sociais da Associação, ex e elementos de comando, todos os sócios da Associação, bombeiras e bombeiros, assalariados desta Casa, comunicação social, amigos convidados, minhas senhoras e meus senhores, desde já, em nome do Corpo Voluntário de Salvação Pública e a todos e sem exceção, os nossos sinceros agradecimentos pela vossa presença neste ato tão significativo para esta instituição. Seguida, passo a palavra ao senhor Presidente da Direção, Engenheiro António Cazais. Começo a cumprimentar o senhor Presidente da Câmara, o senhor Codiz, Comandante Miguel Ângelo, o senhor Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, o Comandante José Requeijo, o Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Izeu, o nosso amigo e conterrâneo, o Comandante Francisco Lima, o senhor Presidente da Assembleia Geral, os senhores Comandantes, o senhor Comandante do Estacamento Territorial da GNR de Izeu, Capitão Lamelas, o senhor Comandante do Posto da GNR de São Pedro do Sul, os senhores Comandantes, os senhores Presidentes de Junta, demais autoridades aqui presentes, convidados, associações, bombeiras e bombeiros, assalariados nesta casa, muito obrigado por estarem aqui, hoje neste dia festivo, neste dia importante para esta associação. Pegando nestas palavras, hoje é um dia especial para os órgãos dirigentes desta associação, e para mim em particular, pois já levo uns anos bons como dirigente nesta associação, e sempre acreditei que um dos nossos fizesse todo o percurso e chegasse a comandar os destinos do Corpo de Bombeiros. Estamos certos que este é o caminho. O José Pereira foi para mim alguém que estava sempre presente, mas não fazia questão de se fazer notar. Tinha as suas intervenções quando entendia. Assumiu sempre as funções que lhe eram destinadas pelos seus superiores, amigo do seu amigo e sempre ativo e pronto a ajudar. Podia estar aqui a falar das suas qualidades, mas também dos seus defeitos. Sim, porque na vida não acredito que há pessoas perfeitas. E eu não o sou, e o José Pereira também não o é, certamente. Mas hoje estamos aqui todos reunidos para este acto soleno de tomada de posto do Comandante do Corpo de Bombeiros de Salvação Pública. Diz-se acto soleno e reafirmo, pois o José Pereira já é comandante desde 18 de junho por despacho do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tenente-General Carlos Morato Nunes. Mas já há cerca de dois anos que assumiu as funções de Comandante Interino deste Corpo de Bombeiros. E muito bem, assim se deve a coesão e união do grupo, vindo mesmo a aumentar gradualmente, com um elevado grau de formação em todos os seus elementos. O trabalho é visível, aqui com a presença de tão significativo número de bombeiros, mas também nos atos realizados ao longo do ano. Para os bombeiros desta Casa, também uma palavra de agradecimento e colaboração. nesta nova etapa encetada há alguns anos atrás, pela colaboração sempre pronta e disponível, com um sentido elevado de responsabilidade e a todos, sem exceção, muito obrigado. Estamos certos que, em boa altura, convidámos o subchefe do José Pereira para assumir tão importantes funções. Por mérito próprio e aceito pelos seus pares, estamos certos que desempenhará as funções com elevado sentido de responsabilidade e saberá criar as condições para elevar cada vez mais o nome dos bombeiros. Quero aqui também afirmar que este ato em nada põe em causa as decisões tomadas em Assembleia Geral das duas associações da cidade, realizadas em 5 de agosto último, com o objetivo da fusão e constituição de uma nova associação que deterá um corpo de bombeiros único. Também sabemos que o novo Comandante José Pereira não terá uma tarefa fácil, mas com a sua determinação e vontade saberá encontrar a melhor forma de dirigir um corpo de bombeiros unido e coeso. Da parte da direcção, caberá estar à altura de satisfazer e colaborar para que o corpo de bombeiros seja o seu braço armado, entre aspas, na defesa das populações. Sabemos que sozinhos não vamos longe. Contamos com o apoio de todos, com o diálogo e saber ouvir. A discussão, por vezes, é importante. Vamos todos saber dialogar para bem dos bombeiros. O tempo não é de discurso, é de ação, mas, se possível, com os bombeiros no quartel. Obrigado a todos. Obrigado. Antes de passar à leitura da ata de tomada de posse, passo a ler-me um breve historial da carreira de bombeiro de José Carlos Almeida Pereira. Inscreveu-se em fevereiro de 1992, fazendo carreira de bombeiro até ao posto de subchefe. No passado dia 20 de abril de 2018, concluiu com um aproveitamento o curso de quadro de comando. Vou precisar, então, a leitura da ata. Alto de posse de comando do Corpo Voluntário de Salvação e Publicação Pública São Pedro do Sul, Associação Humanitária de Bombeiros. Aos seis dias do mês de outubro do ano de 2018, pelas 17 horas, na sede do Corpo Voluntário de Salvação Pública São Pedro do Sul, Associação Humanitária de Bombeiros, cita na Rua Bandeira de Mel, número 33, na cidade de São Pedro do Sul, reuniu os órgãos sociais, Corpo de Bombeiros e entidades convidadas, com o fim de ser conferida, posso ao subchefe José Carlos Almeida Pereira, como comandante deste Corpo de Bombeiros, conforme indigitação da direção desta Associação Humanitária, aprovada em reunião de 8 de janeiro de 2018 e respectiva despacho de homologação número 97 DRRF 2018, por parte da Direção Nacional de Bombeiros de 18 de junho de 2018, que constitui a anexo desta ata. Fim do voto e depois de empossado se comprometer a desempenhar as funções de zelo e a lealdade houve a promoção de 12 estagiários à carreira de bombeiro, sendo encerrada a presente sessão, da qual, para constar, se louvou a presente ata que vais ser assinados pelos presentes. Nos termos previstos as alíneas C do número 1 do artigo 32, do Decreto-Lei nº 241-2007, de 21 de junho, que aprovou em regime jurídico dos bombeiros portugueses, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 249-2012, de 21 de novembro, homologo a nomeação para o desempenho do cargo de comandante de José Carlos Almeida Pereira, do Corpo de Bombeiros de Salvação Pública em São Pedro do Sul, conforme deliberação tomada em reunião de direção da Associação Humanitária de Bombeiros de São Pedro do Sul, constante na ata, datada de 8 de janeiro de 2018, remetida à Autoridade Nacional de Proteção Civil. O Presidente, Tenente-General Carlos Mourado de Nomes. Chamo então o subchefe José Carlos Pereira, aqui à frente, para tomar voce. Chamo a filha Laura Pereira e o Presidente da Direção António Casais para a colocação dos balões de comandante. e o Presidente da Direção António Casais 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 e o Presidente da Amém. O Sr. Presidente de Direção entrega o estandarte ao Comandante do Corpo de Bombeiros como sinal de sua confiança e respeito pela função que o mesmo vai desempenhar. Este aceita e devolve o mesmo ao Porto Estandarte que assume o seu lugar. Após este ato, convide o Sr. Comandante a assumir o seu lugar na mesa de honra. O Sr. Presidente de Direção Chamo o Sr. Presidente de Direção para concluir a sua intervenção. Serei muito breve. Quero deixar aqui uma palavra que não é minha. Não existe sorte, mas sim mérito, envolvido na conquista de cada trabalho. As palavras não são minhas, são de Samuel Ranner, mas são adequadas a este momento e transmitem o sentido real do Corpo de Bombeiros e da Direção. Por tudo isto, e porque acreditamos que o Comandante José Pereira nunca esquecerá este momento, queremos deixá-lo ainda mais vincado com a oferta de uma lembrança que ele saberá bem o significado que tem para ele e para nós, do Corpo de Bombeiros e da Direção, 6 de 10 de 2018. pedia que trouxessem a lembrança. A lembrança é de todo o Corpo de Bombeiros e da Direção, um bombeiro... Aplausos Aplausos A citação que acabei de ler fica gravada no capacete. Agora, e nas suas novas funções, chamo o Comandante José Carlos Pereira para proceder à sua intervenção. Boa tarde a todos. Incessos-me, Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação Comitária de Salvação Pública, Francisco Matos, Sr. Incessos-me, Sr. Presidente da Câmara de São Pedro Sul, Vítor Figueiredo, representante da Autoridade Nacional de Associação Civil, Comandante Operacional Central, Sr. Miguel Ângelo, representante da Liga de Bombeiros Portugueses, Comandante José Roqueijo, representante da Federação dos Bombeiros de Saito Viseu, Comandante Francisco Lima, Sr. Presidente da Direção, Engenheiro António Adão Casais, Srs. Vereadores da Câmara Municipal, Presidente Junta, Freguesia, com os seus representantes aqui presentes, Comandante de Saito Gamento Real de Viseu, da GNR, Capitão de Amélios, Comandante de Posto de GNR São Pedro Sul, Sergente-Chefe Felipe Mateus, Comandante da Presidência Civil Municipal, José Matos Pinho, elementos convidados e do comando da direção de outros serviços aqui presentes, representantes das outras instituições convidadas, ex e atuais elementos do Corpo Social da Associação, ex-elementos do comando, todos os sócios desta associação, acelerados nesta casa, comunicação social, amigos convidados, caros amigos bombeiros, bombeiras e bombeiros. Desculpa-me, mas estou um bocadinho nervoso. Ingracei neste Corpo Bombeiros há mais de 25 anos. Nesta segunda família fui crescendo, amadrecendo com os meus colegas. Houve momentos difíceis, como o falecimento do nosso subchefe, que nos marcou a todos. Houve momentos muito especiais, mas destaco o dia de hoje que tenho o prazer enorme de partilhar convosco. Uma palavra à minha família, e principalmente à minha filha Aura, sempre entendendo eram minhas ausências. Sempre me deu o apoio que precisei para continuar esta caminhada, sem exigir nada em troca. À direção do Corpo de Salvação Pública, agradeço a confiança visitada para comandar esta casa. Aos meus colegas bombeiras e bombeiros que agora comando, tentarei estar sempre de vosso lado. Como estive até hoje, vamos apostar cada vez mais na formação, na criação de mais condições para os bombeiros, mais fardamento, criar condições para cativarmos mais jovens para as nossas fileiras, porque o futuro da nossa cooperação é feito todos os dias. Não será fácil, mas todos unidos conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Conto com vocês, com o vosso empenho, lealdade e persistência que todos os dias me tenho demonstrado. Sinto-me muito confortável com o vosso apoio. Caros comandantes voluntários de São Pedro Sul e Senta Cruz da Trampa, podem contar comigo e com os meus bombeiros. Não tenho dúvida que conto com vocês quando precisar da vossa ajuda. Para os bombeiros voluntários de São Pedro Sul, quero mostrar aqui que a minha função é unir e ajudar que o futuro de todos seja melhor, porque acredito que todos juntos somos mais fortes. Sr. Comandante Sertal e na sua pessoa, quero aqui deixar o compromisso a todos os cobros bombeiros do distrito que podem contar sempre com salvação pública. Seremos sempre presentes quando formos solicitados, como estivermos até hoje. Sr. Presidente da Câmara, responsável máxima da presença civil do Conselho, pode contar com salvação pública. Estamos sempre presentes para ajudar a população na defesa das pessoas idãs. A população de São Pedro do Sul assume o compromisso, em conjunto com todo o corpo bombeiros, de exalar pela vossa segurança. É por vós que existimos e nos expulsamos. Um comandante não é comandante sem homens nem mulheres. Por isso, hoje, vamos também promover 12 estagiários a bombeiros terceiros. Agradeço-me muito aquela oferta que me fizeram da Corpo de Ativo. Muito obrigado. E obrigado por a gente estar aqui na minha tomada posse. Muito obrigado. Obrigado. Pegando as palavras do Sr. Comandante, de seguida vamos proceder à promoção de 12 estagiários à carreira de bombeiro, que concluíram o seu plano de formação inicial. A progressão na carreira é um sinal de cumprimento e dedicação à causa. Neste sentido, passo a chamar os bombeiros que ingressaram na carreira de bombeiro após concluírem a formação inicial. Chama aqui à frente para receberem as divisas de bombeiro terceiro e são os seguintes elementos. Carolina Margarida Paiva Calhegas Tatiana Beatriz Amado Tavares Pedro Miguel Santos Leitão Fernando Augusto Paiva de Oliveira José Filipe da Cunha Oliveira Ana Sofia Santos Almeida Maria Isabel Ferreira Pinto Tiago Filipe Teixeira Gonçalves Augusta Conceição Gonçalves José Carlos Almeida Rocha António José Pinto Figueiredo Francisco Alexandre Soares Ferreira Para entregar as divisas aos bombeiros chamo os padrinhos por eles escolhidos para procederem à sua colocação Fernando Joaquim Pinto Hugo Miguel Ribeiro de Otónio Arturo Jorge Correia Carmo Daniel Cunha Santos Luís Carlos Silva Coelho João Carlos Pinto Figueiredo Inês Santos Almeida João Manuel Martins Oliveira Comandante José Carlos Almeida Pereira Paulo Jorge Rodrigues Fernandes João Henrique Rodrigues Alves Ana Sofia Marques Rodrigues João Henrique Rodrigues Alves João Henrique Rodrigues Alves João Henriqueş Obrigado. Obrigado. Atenção, direito envolvido, destrução. Após este ato, passo a palavra ao Presidente da Assembleia Geral, Dr. Francisco Matos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Autoridades Portuguesa Civil e das Forças Militais e das Forças Locais, também da VLF, Excelentíssimos Senhores Comandantes, aqui presentes, dos Corpos de Bombeiros voluntários da nossa região e acho que não escutou ninguém, talvez a proteção civil, é um dia de alegria quando se faz uma cerimónia em que se impossa um novo Comandante dos Bombeiros. É uma grande alegria e é também uma grande responsabilidade. A alegria vê-se por toda esta moldura humana que quis estar presente para, de qualquer maneira, prestar alguma homenagem ao Senhor Comandante hoje em Poçado. Vê-se juventude e vê-se progresso na carreira que os bombeiros iniciaram e que vão percorrendo até chegar ao topo, se for o caso, ao topo do Comando. Porém, é também um dia de muita responsabilidade, quer para a corporação, quer para o Senhor novo Comandante. E isso porquê? Porque cada vez mais os bombeiros, felizmente, estão dotados de meios para fazer a aproximação e o ataque às chamas, ou dotados de meios para estarem presentes em situações de sinistro e é preciso formação que tem sido também dada com alguma frequência. E essa formação tem que ser, mesmo intensamente, aproveitada porque, pensem comigo, se o Governo dá meios de socorro para os acidentes, se o Governo dá meios aéreos e meios humanos para socorrer a qualquer tipo de ignição que exista, seja onde for, ou seja qual for a parte do país. Se, por acaso, a parte humana falha, eu descalabro para as corporações que estão envolvidas. porque se têm os meios e têm a formação e a ação não corresponde àquilo que lhes é dado, alguma coisa está mal. Portanto, isto para dizer que é também um fator de responsabilização de todos os bombeiros. Os bombeiros, cada vez mais, têm que fazer uma formação mais intensa. Eu até diria mais, se não fosse estar a passar à frente de algumas coisas, cada vez mais, deveriam ser mais profissionalizados. Corpos profissionais atuarão de uma maneira diferente de corpos meramente voluntários. Se bem que, quando digo isso, não estou a dizer que não haja lugar para os voluntários. Há sempre lugar para o voluntariado. E muito lugar para os voluntários. Se bem que, continuo a pensar desde há muito tempo, a primeira intervenção devia ser um pequeno grupo de profissionalidade. Como eu não faço parte da proteção civil, só faço parte como voluntário, nos bombeiros voluntários, não tenho que financiar, certamente, acerca disto, mas que fique a semente para as pessoas pensarem. Porque, sem pensamento, depois não há ação, e sem ação não há progresso. Eu não me queria alongar, mas queria só, mais uma vez, dizer ao Sr. Comandante, hoje em Poçado, que estamos com ele, a Assembleia está com ele, e ele sabe que sim, e desejamos-lhe todas as felicidades do mundo e o exercício da sua função com toda a competência possível. Muito obrigado. Posto este momento, passo a palavra ao representante da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, o Comandante Francisco Lina. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia do Corpo Notário de Associação Pública, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção de Associação Pública, Excelentíssimo Sr. Comandante Requeijo, em representação da Liga, Excelentíssimo Sr. Comandante Distrital, Excelentíssimo Sr. Comandante do Corpo Notário de Associação Pública, demais elementos de comando que estão convidados, órgãos sociais, Carachador, os seus presidentes de junta e freguesia convidados, demais entidades, comunicação social, bombeiros. Em primeiro lugar, represento hoje a difícil tarefa de representar o Dr. José Mar, Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, mas incumbio-me por motivos pessoais de poder cá estar presente hoje. Dar uma palavra de agradecimento também, enquanto Comandante do Corpo Bombeiros do mesmo município, agradecer ao subchefe José Carlos Pereira, neste momento comandante, ter feito um honroso convite de convidar para estar presente. Hoje é um dia muito especial para o Corpo Bombeiros da Associação Pública e ainda se torna mais especial porque apresentar uma formatura num dia como hoje, tão bem parecida, tão bem organizada e tão numerosa, é dignificante para um Corpo Bombeiros de qualquer parte do país. Ainda mais dignificante é, tendo em conta que consegue hoje promover 10 estagiários a bombeiros, 12, peço desculpa pelo engano, 12 estagiários a bombeiros, que é mesmo disto que os Corpo Bombeiros precisam. E se cada Corpo Bombeiros, por ano, conseguisse pelo menos 10, o voluntariado estaria de uma forma diferente representado em Portugal e com uma capacidade diferente. Mas cávamos a nós, elementos de comando, entidades, associações, conseguimos arranjar e motivar bombeiros e bombeiras ao ponto de conseguirmos tê-los unidos, fortes e coesos, conforme demonstra a formatura que hoje estava presente aqui, fora na estrada principal. Formatura essa, bastante numerosa, que faz-me lembrar também o tempo do anterior comandante Almeida, que também cá está presente hoje e que é uma grande referência para o Corpo Bombeiros de Salvação Pública. Com isto, quero só dar uma palavra de reconhecimento ao subchefe, que agora é comandante, que sempre foi um elemento bastante responsável, bastante ponderado, principalmente até na resposta à direcção em assumir o cargo, a responsabilidade de o ter. desejo-lhe, do fundo do coração, como comandante do Corpo Bombeiros, e em nome do Dr. Jamar, na representação da Federação, que tenha as melhores felicidades e a maior sorte neste cargo. Termino dizendo só uma breve informação. Sendo eu um dos elementos de comando do Conselho de São Pedro Sul, continuo a ser o mais novo. Muito obrigado. Chamo de seguida o representante do Conselho Executivo da Liga de Bombeiros Portugueses, o comandante José Requeijo. Muito boa tarde a todos. E, seguitíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul, o Sr. Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro Sul, e, seguitíssimo Sr. Representante da Federação dos Bombeiros Distrito de Viseu, o Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro Sul, e, seguitíssimo Sr. Comandantes e Dirigentes de outros corpos de bombeiros aqui presentes e convidados, autárquicas, presentes de junta, autoridades civis, militares e religiosas, representantes da Guarda Nacional Republicana do Comando Territorial de Viseu e do destacamento de São Pedro Sul, crachador da Liga de Bombeiros Portugueses, comunicação social, bombeiros e bombeiras de Salvação Pública de São Pedro Sul. E um último cumprimento muito especial, pelo motivo que mostras aqui hoje, ao subchefe José Pereira, pela responsabilidade que hoje assumiu, e dizer-lhe que será sempre o subchefe José Pereira. A carreira de bombeiro é essa. Ser comandante é apenas um estado de passagem, é um percurso na nossa vida de bombeiro, no qual somos escolhidos para exercer essa função. Mas a tua função é subchefe de carreira dos bombeiros. E nessa perspectiva, Sr. Presidente da Direção, o meu caro amigo António Casares, dizer-lhe quanto o Sr. Afonista poder escolher um comandante nas fileiras dos seus bombeiros. Uma pessoa que, pelo seu percurso, pela sua disponibilidade, pela sua entrega, facilitou-lhe com certeza essa escolha. Teria com certeza muita e boa escolha nesta fileira. Teria com certeza muita comunidade nos seus bombeiros. Mas o José Pereira já nos habituou, com a sua humildade, com a sua dedicação, com o seu empenho, a ter uma postura de um líder. E hoje, nesta história, dizia o comandante José Pereira, agora sim, o Sr. Comandante Impressado José Pereira, de que, nos 93 anos desta associação, houve períodos bons, houve períodos menos bons, mas há períodos marcantes. E se há um que marca, é com certeza a posse do seu comandante, da pessoa que vai liderar esta gente. Que vai comandar homens e mulheres que voluntariamente se entregam a esta causa. E é nesta perspectiva que o comandante deve liderar. Não mandar, nesta estreita tradução da palavra, mas liderar, consultando os seus pares, consultando os seus parceiros e decidindo. Da Liga dos Bombeiros Portugueses, José Pereira, um abraço de felicidades, os maiores sucessos, dizer que estaremos sempre disponíveis. É essa a nossa função, é esse o nosso trabalho, é acompanhar as bases, os corpos dos bombeiros, as pessoas que fazem que o voluntariado, que as associações humanitárias estejam presentes e continuem a ser o parceiro mais importante do Estado português na proteção civil às suas populações. Hoje discute-se muito de proteção civil. Os senhores presidentes de Câmara, como responsáveis máximos desta área, vão ter uma tarefa difícil para nos acompanhar. Por uma razão, porque os bombeiros portugueses, com mais de 620 anos, sempre se adequaram, sempre se adaptaram, sempre responderam às necessidades da população, às necessidades das novas exigências da sociedade, sempre se adaptaram sempre ao que foi necessário para responder. E hoje estaremos numa fase de transição, onde os municípios vão, e já foi aprovado a transferência de competências na área da proteção civil para os municípios, acrescendo-lhes mais responsabilidade das que já tinham, mas onde os corpos dos bombeiros serão sempre, sempre o seu parceiro, forte e noial. Sr. Presidente da Câmara, o senhor também, com certeza, que nesta perspetiva vê os seus três corpos dos bombeiros e as três associações do seu Conselho numa perspetiva diferente, de associações diferentes que fazem um trabalho que nada têm em troca para a grandeza que desenvolvem. E é nessa perspetiva que nós, Liga dos Bombeiros Portugueses, juntamente com as federações, envolvemos toda a gente nesta discussão para cada vez mais estarmos preparados, cada vez mais termos capacidade de resposta às exigências do dia a dia. Sabemos, com certeza, que os municípios irão nos acompanhar. Sabemos que os presidentes da Câmara estão atentos, até porque sabem que é nos bombeiros que eles têm a resposta. hoje, ao fim de uma época de incêndios dita menos grave ou menos gravosa, onde passamos um ano, talvez comparativamente a 2017, o fatídico ano de 2017, mais sossegados, os bombeiros têm mais de 10 mil intervenções desde o início do ano. Temos, desde o início de outubro, mais de 600 intervenções. Mas nós não podemos contaminizar os bombeiros pelo número de fogos que fazem. Nós não podemos contaminizar os bombeiros pelos três meses que aparecemos na televisão. Muitas vezes a sermos criticados. Temos que contaminizar as milhares e milhares de horas, os milhares e milhares de quilómetros que fazemos no socorro das punções, no transporte de doentes, nos acidentes, nos incêndios urbanos e industriais e toda a outra atividade que desenvolvemos. Porque eu disse já várias vezes e volto aqui a repetir em São Pedro do Sul, nós não conseguimos ter uma atividade focada numa determinada ação. Nós não paramos o incêndio furstal em São Pedro do Sul que houve aqui anteontem para ir-se correr um acidente à estrada. Nós não paramos o incêndio furstal em São Pedro do Sul para ir buscar um idoso que precisa de ir à consulta ao hospital. E é nesta perspectiva da grandeza dos bombeiros. E se alguém anda a tentar passar a imagem, porque nós conseguimos ver o reconhecimento da população e a imagem disso é hoje esta cerimónia, uma cerimónia onde a população quis dizer ao Sr. Comandante e ao Sr. Presidente da direcção que o reconhecem enquanto prestadores de socorro e de segurança estiveram nesta cerimónia. E portanto não é pela população. É às vezes outros nobres, outras questões que querem fazer passar que os bombeiros vão começar a perder a sua eficácia e a sua eficiência. Desengane-se quem anda com essa ideia. Desengane-se quem pensa que o voluntariado estará em crise. Desengane-se quem diz que não há bombeiros voluntários. Hoje, e deixe-me dizer Sr. Presidente, Sr. Comandante, eu já venho algumas vezes a São Pedro Sul ou a cerimónia e não estaria em São Pedro Sul da mesma maneira que há 4 ou 5 anos perante esta formatura. Não só pelo número de elementos, pela sua postura, pelo seu profissionalismo e pela sua quantidade. Hoje, 12 novos bombeiros, 12 novos estagiários, gente que durante 15 meses, 12 meses de formação e mais 3 de estágio, dedicaram horas e horas da sua vida para serem bombeiros voluntários. Não existe esta comparação na Europa nem no mundo. E, portanto, eu saúdo os 12 novos bombeiros, muito sucesso, muitas felicidades, vão precisar de muita sorte porque a nossa função é uma função de alto risco onde nós nos entregamos de alma e coração mas nos entregamos com profissionalismo. Eu já hoje ouvi aqui dizer que é necessário uma intervenção profissional. De acordo, não mais de acordo, a Liga dos Bombeiros Portugueses fez a maior pressão sobre o Estado, sobre o Governo, para que se instalassem cada corpo de bombeiros deste país uma equipa de intervenção permanente. É necessário, é essencial que o socorro e a emergência sejam respondidas no primeiro, segundo ou primeiro minuto. Não estamos mais em tempo de esperar pelo toque da sirene. Não estamos mais em tempo de esperar pelo tom fonema. Hoje, a sociedade exige-nos uma intervenção pronta e eficaz. E é nas equipas de intervenção permanente que nós, Liga dos Bombeiros Portugueses, exigimos ao Governo para que instalasse uma equipa destas em cada corpo de bombeiros. Ainda não conseguimos. Conseguimos, estamos a caminho de instalar uma em cada município. Sabemos que São Pedro do Sul, pela sua característica e pela sua estrutura municipal, ainda não obteve esse objetivo. Ainda não encaçou esse objetivo. Sei que se dá com certeza uma preocupação do Sr. Presidente da Câmara. E deixe-me dizer que a Liga dos Bombeiros Portugueses estará ao seu lado, Sr. Presidente, estará consigo para que São Pedro do Sul também tenha uma equipa de intervenção permanente para poder responder eficazmente e ao minuto ao socorro da sua população. Não querendo me alangrar, agradecer ao Sr. Presidente da Direção e ao Sr. Comandante o honroso convite que foi formulado à Liga dos Bombeiros Portugueses. Agradecer ao Sr. Presidente da Direção e ao Sr. Comandante o honroso convite enviado ao Comandante dos Bombeiros Voluntários do Mãe Menta da Veira que também aqui represento e dizer-lhes que estarei sempre disponível para vos ajudar estarei sempre disponível para colaborar. Parabéns e felicidade. Muito obrigado. Em representação da Autoridade Nacional de Proteção Civil Comandante Operacional Distrital Miguel Ângelo. Sr. Presidente da Câmara Sr. Presidente da Assembleia Geral Sr. Comandante Roquejo em representação da Liga dos Bombeiros Portugueses Sr. Comandante Lima em representação do Sr. Presidente da Federação de Bombeiros Sr. Presidente da Direção Sr. Comandante hoje Impossável meu ilustre amigo Srs. Vereadores Srs. Presidentes de Junta Srs. Comandantes e Presidentes de Direção de Associações convidadas uma saudação especial à congénere de São Pedro do Sul voluntários e Santa Cruz da Trapa Srs. Comandantes também com delegação de representantes do Distrito de Braga bem-vindos ao Distrito de Viseu cordiais saudações Sr. Coordenador Municipal de Proteção Civil Sr. Comandante destacamento da GNR Sr. Capitão Lamelas cumprimento especial bem como ao Sr. Comandante Mateus comandante oposto da GNR de São Pedro do Sul crachás de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses antigos comandantes bombeiros do quadro de honra corpo de bombeiros escolas de infantes e cadetes comunicação social minhas senhoras e meus senhores e um cumprimento também muito especial à família do Comandante José Pereira quero enquanto Comandante Operacional Distrital agradecer o honroso convite que me foi formalizado para estar nesta cerimónia e que hoje duplamente também em representação da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Sr. Diretor Nacional de Bombeiros transmitindo-lhe também aquilo que é um cumprimento do Sr. Comandante Nacional quero iniciar esta minha intervenção dando-os parabéns pela formatura pela organização e pelo Atavio com que o Corpo de Bombeiros se apresentou e se apresenta neste cerimonial e aproveitar também essa oportunidade é óbvio o Sr. Comandante Distrital não está com uniforme de gala e de cerimónia como o vosso porque sabem que estamos em situação de alerta laranja e naquilo que é o nosso regulamento em alerta amarelo ou superior a estrutura operacional da ANPC tem que estar em permanência no Comando Distrital a acompanhar as situações neste momento temos no Distrito cerca de 130 bombeiros em operações de consolidação e rescaldo em pré-posicionamentos portanto a atividade operacional mantém-se para além destes cerimoniais quero salientar a importância e dizer ao Sr. Comandante sobre a harmonia que é importante ter nas relações com os seus constituintes é importante que haja um bom ambiente dentro do corpo de bombeiros é importante que entre os órgãos sociais e o Comandante haja discussões importantes saudáveis com frontalidade mas também com lealdade quero dizer-lhe também que é importante a harmonia com a Câmara Municipal com as Juntas de Freguesia com o Poder Local porque só assim em harmonia discutindo os nossos problemas podemos evoluir também permita-me dar-lhe nota que ser Comandante eu podia dizer que é uma tarefa fácil mas não é todos sabemos ser Comandante é uma tarefa bastante difícil e muitas vezes incompreendida mas eu estou certo com a sua forma de ser e com o seu saber vai conseguir levar por diante esta missão quero dar-lhe nota que oiça sempre toda a gente tenha grande proximidade e cumplicidade com o seu corpo de bombeiros e com os seus homens mas sempre com ideias claras em dois vetores extremamente importantes a justiça e a disciplina que são valores fundamentais de quem comanda e nas quais o líder deverá ter este tipo de empenhamento eu estou certo que o meu amigo pelo que conheço não tenho qualquer dúvida que vai conseguir fazer de boa forma quero desejar também o vosso sucesso pois o vosso sucesso é o nosso sucesso e o nosso sucesso é aquele que servirá as nossas comunidades termino dizendo-lhe que saber ouvir é um ato solidário que irá encontrar enquanto comandante fazendo-lhe foco que o decidir é um ato solitário enquanto comandante o senhor comandante é solidário para ouvir e é solitário para decidir e é no seu constituinte no seu estado maior que terá seguramente que vai ajudá-lo a tomar essas decisões e eu não tenho dúvidas que isto tomará de bom grado com aquilo que lhe conheço dizer-lhe que o comandante distrital estará sempre disponível e estará sempre presente quando dele necessitar sobretudo nos maus momentos porque é nos maus momentos que tem que encontrar alguém que seja o seu apoio que seja a sua reta guarda e nesta base o comandante distrital estará sempre disponível para si como para todos os comandantes que compõem as 33 associações de bombeiros e corpos de bombeiros do nosso distrito o difícil não é encontrar coragem para superar um problema o difícil é aplicar a coragem consistentemente até que o problema esteja finalmente superado parabéns a todos bem haja e sucesso por último chama-se senhor presidente da câmara municipal de São Pedro do Sul Vítor Figueiredo senhor comandante da Liga dos Bombeiros comandante Requeijo senhor representante da ANPC meu amigo Miguel Anjo senhor representante da Federação dos Bombeiros comandante Lima José Pereira o novo comandante aqui de São Pedro do Sul caros comandantes aqui presentes e segundos comandantes o chefe do destacamento de Viseu da GNR comandante Mateus outros bombeiros aqui presentes senhores presentes junta minhas senhoras e meus senhores é uma honra estar aqui na tomada de posse do novo comandante dos bombeiros e posso dizer que é com muito orgulho que estou aqui hoje no comando realmente na tomada de posse do José Pereira pessoa em quem deposito toda a minha confiança tanto pessoal como com o presidente de Câmara Municipal assim como também do comandante António Ribeiro e do comandante Lima nós em São Pedro do Sul temos três corporações de bombeiros o que dificulta a formação de uma EIP e respondendo àquilo que disse o comandante Requeijo teríamos todo o gosto realmente em termos em São Pedro do Sul uma EIP agora ponham-se no meu lugar e digam-me onde é que ponham a EIP ponham em salvação pública ponham em centros da trapa ponham os bombeiros voluntários é muito complicado enquanto os três corpos bombeiros não se decidirem enquanto não se fizer realmente também o agrupamento bombeiros o qual desde já lanço já aqui o convite para que a curto prazo possamos ir a Lisboa no sentido de bloquear a questão da construção do quartel está aqui feito já o convite aos dois comandantes de São Pedro do Sul para quando quiserem podermos ir a Lisboa novamente podermos batalhar para a construção do novo quartel está aqui a disponibilidade do presidente da Câmara Municipal e também ainda respondendo também ao comandante Requeijo eu queria lhe dizer que o presidente da Câmara de São Pedro do Sul consegue sempre acompanhar os bombeiros da sua terra a prova disso é que há cerca de um ano quando o fogo ainda vinha em Volzela o próprio presidente de Câmara foi a Campia e está aqui o Dr. Gil pode estimular oferecer os seus préstimos com um carro de fogo da Câmara Municipal para podermos ajudar e no meio daquela confusão toda lembro-me de ter dito ao Gil ao Gil para que lado é que nos queres ele disse ao país está tão mau vai a onde puderes e fomos para Sercosa só que passado 5 ou 10 minutos já estavam ligados Valadares o fogo já estava também na nossa terra aí tivemos que abandonar o teatro de operações e fomos realmente para Valadares isto para dizer que e também respondendo ao comandante Pereira é que haja agrupamento de bombeiros e vocês terão na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal o primeiro bombeiro estagiário desse mesmo agrupamento fica aqui lançado o reto posto isto minhas senhoras e meus senhores espero que realmente cada vez mais o Presidente da Câmara Municipal tem mais responsabilidades no que diz respeito à proteção civil ainda recentemente saiu nova legislação em que atribui mais responsabilidades Zé Pereira bem-vindo ao clube daqueles que têm que decidir e têm que assumir responsabilidades esperamos que nós não venhamos a ser arruídos num futuro próximo porque agora o que está a dar é aos comandantes bombeiros e presentes que querem serem considerados arruídos espero também que o Código também não entre numa situação destas teremos de estar todos solidários porque só assim é que conseguiremos levar por bom porto realmente os problemas do nosso Conselho e é para isso que estamos aqui todos nós a Câmara Municipal os bombeiros a proteção civil é para isso que nós estamos aqui para realmente podermos ajudar a população que necessita de nós espero que realmente todos estes bombeiros possam contribuir para isso eu sei que eles no passado já o fizeram e espero que realmente também para o futuro poder contribuir a nível de proteção civil com a ajuda de todos vós para que realmente a nossa população tenha o número mínimo de problemas realmente nas suas localidades e nas suas pessoas muito obrigado por vocês terem que em são porque realmente o grupo de bombeiros é realmente um grande é um grande corpo e realmente só com esta gente é que nós conseguimos levar um Conselho para a frente muito obrigado a todos obrigada Obrigada.